E aí meus queridos e minhas queridas, tudo certinho com vocês? Eu sou o Gui E bom Saiu o trailer de Dragon Ball FighterZ Direto da Gamescom desse ano Caramba que trailer fantástico Que trailer frenético, que trailer sensacional Mas bem Gui, você não gravou um react desse trailer? Como assim Gui? Bom, na verdade eu Fiz um react, claro Upei o vídeo Mas deu problema, infelizmente A Bandai Namco, direitos autorais Parali, parará Deu um probleminha Eu não pude divulgar Esse react Do trailer de Dragon Ball FighterZ Desse novo trailer de Dragon Ball FighterZ Mas Como eu prometi aqui pra vocês Que eu traria toda e qualquer novidade De Dragon Ball FighterZ aqui no canal Então aqui vai Bom Esse novo trailer de Dragon Ball FighterZ Mostrou mais detalhes Sobre Piccolo O Big Green Este B10 aqui Do Kuririn Do Android 18 E do Android 16 Caramba, o Piccolo tá sinistro Como eu já esperava O Piccolo tá fantástico Sensacional mesmo E eu, como eu disse antes Eu mal posso esperar pra jogar com ele Em Dragon Ball FighterZ Porque depois do Goku E do Vegeta, claro Dessa dupla dinâmica Sensacional de Dragon Ball FighterZ De Dragon Ball, né Da franquia Dragon Ball O Piccolo É o meu personagem favorito Da franquia O cara é um B10 De primeira É um cara sensacional Deu uma baita lição pro Gohan Agora em Dragon Ball Super O Piccolo ganhou uma importância enorme Em Dragon Ball Super E eu tô muito feliz por isso Por ver o Piccolo Ganhar esse Destaque Que ele merece muito E bom, cara O Piccolo tá sensacional Em Dragon Ball FighterZ Meu Deus do céu Os combos O Gekiritskudan De Makakosan Pô, nossa senhora Foda Tá sensacional mesmo O Kuririn mesmo Tá muito bom Ele faz uma sequência De Kinsan ali Muito louco, cara Muito louco E Android 18 Sensacional Sensacional como sempre Em todos assim Eu digo Dos jogos De Dragon Ball Ela tem um destaque Por ter uma gameplay Versátil E bastante diversificada E não vai ser diferente Em Dragon Ball FighterZ E ela vai ter O número 17 Como suporte Dela O Android 17 Realmente vai ser um personagem Suporte Por hora Não foi nada Divulgado Se ele vai ser um personagem Jogável Ou não Mas Como eu disse antes Eu espero que ele seja E O Android 16 Nossa O Android 16 Tá muito louco Ele faz uma sequência De combos Agarra o adversário E dá-lhe um Hell's Flash Meu Deus do céu O Android 16 Tá sinistro E pra quem viu A matéria Que rolou Que teve a entrevista Produtores de Dragon Ball FighterZ Falando sobre O modo história Do jogo Que o Android 16 Vai ter Uma importância enorme Na história De Dragon Ball FighterZ História Que vai ser Totalmente nova Inédita Nada Visto Nada assim Visto antes Na franquia Dragon Ball E tivemos um teaser Do modo história No finalzinho Desse trailer E Caramba O que que vai ser Esse modo história Cara Pra quem leu Já a matéria As entrevistas Caramba Já viu Que o negócio Vai ser muito louco E nesse teaser Meu Deus do céu Aparecem uns clones Do Goku E do Piccolo O pessoal Ferradaço Depois também Aparece a Bulma Tivemos a Primeira visão Da Bulma O visual da Bulma Em Dragon Ball FighterZ Caramba Esse modo história Promete ser Muito bom Cara Muito bom E Bom Tivemos também É A data de lançamento De Dragon Ball FighterZ Exatamente Minhas queridas Minhas queridas Não a data De lançamento Mas sim O mês De lançamento De Dragon Ball FighterZ Fevereiro De 2018 Exatamente Minhas queridas Minhas queridas Dragon Ball FighterZ Vai sair Em Fevereiro De 2018 E do jeito Que o tempo Tá passando rápido Ó Tá logo ali Logo ali Tá perto Dragon Ball FighterZ Tá chegando Em Fevereiro De 2018 E Na pré-ordem Do jogo Já Dá pra desbloquear O Goku E o Vegeta Na forma De Super Saiyajin Azul Ou né No Super Saiyajin Deu Super Saiyajin Que eu falei antes No vídeo anterior Sobre Dragon Ball FighterZ Que eles Estariam no jogo Que eles foram Revelados Pro jogo E eles vão Estar Na pré-ordem Do jogo E no finalzinho Pra quem É chegado Nisso aí Em edições De colecionador Em colecionável Vai ser um prato Cheio Viu Vai ser um prato Cheio E Fevereiro De 2018 E a hype Só tá aumentando Gente E ainda mais Que esse trailer Sensacional Que foi mostrado Lá na Gamescom Que foi divulgado No Youtube O canal oficial Da Banda Ananco Inclusive o link Do trailer Eu vou deixar Na descrição Pra que Se você ainda Não assistiu O trailer Porra Vai lá E assista Confira Trailer Sensacional Cara Sensacional Só novidade Boa Chegando pra Dragon Ball FighterZ Só novidade Boas E vocês sabem Meus queridos Meus queridas Toda e qualquer Novidade De Dragon Ball FighterZ Eu vou trazer Aqui no canal Como prometido Porque Eu tô Tão ansioso Quanto vocês Que estão Me assistindo E estão ansiosos Por Dragon Ball FighterZ Eu estou Tão ansioso Quanto vocês Então é por isso Que toda e qualquer Novidade Eu tô trazendo Aqui pro canal Porque Esse Como fã Hardcore De jogos de luta Que eu sou Esse Tem tudo Tudo Pra ser O melhor Jogo Da franquia Dragon Ball De todos os tempos Tem tudo Pra ser Tem tudo Pra ser E eu não posso Te esperar Pra testar A nova Feição Beta Que vai sair Daqui Daqui Alguns meses Nos próximos meses Vai sair A nova Feição Beta Caralho É muita É muita hype É muita hype Então Olha Se você Tá me assistindo Você aí Meu querido Minha querida Que tá me assistindo Não é inscrito Aqui do canal Não faz parte Aqui da mafia Já clica Já clica em Um botãozinho Vermelho E também Já clica No sininho Pra não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Inclusive E principalmente Novidades Quintinhas Sobre Dragon Ball Fighters Então é isso Meus queridos E minhas queridas Um forte abraço Um beijo E Até a próxima É Big Green Eu mal posso esperar Pra ver você em ação Em Dragon Ball Fighters Pra eu jogar com você Viu Olha Ah Esse jogo Vai ser Foda Nossa Mãe do céu E aí E aí